O Roges passou por um baita susto dentro da própria casa. Quando estava pronto para dormir, foi picado por um escorpião. Eu estava deitado em casa numa noite, foi em cima da minha cama mesmo, já estava pronto para dormir. Então a dor é diferenciada, porque é uma dor que dorme muito. Então eu chacoalhei a mão, porque mordeu a mão, e procurei, acendi a luz, procurei pelo chão e achei o escorpião. Porque ele era pretinho, um pouco mais para o lado do médio, coloquei num pote e levei até a UPA do bairro, que é onde eu moro. O Roges foi uma das quase 71 mil pessoas envolvidas em acidentes com animais peçonhentos no estado de São Paulo em 2023. Os dados são do Centro de Vigilância Epidemiológica. E um dos fatores que contribuem com essa realidade é o clima. Altas temperaturas e chuvas comuns nessa época do ano favorecem a proliferação desses animais que invadem as casas em busca de alimento. Com o aumento da reprodução e da circulação dos animais peçonhentos, o risco de acidentes também cresce. Em caso de picada, atenção, a vítima precisa buscar ajuda especializada imediatamente. É necessário ir rapidamente para o socorro, num local organizado, um pronto-socorro, uma porta de entrada da saúde, para que o atendimento seja muito rápido, para não termos as consequências mais graves daquilo, principalmente nas crianças, que são menorzinhas. Então, entra o veneno, ele fica concentrado e a criança pode evoluir mais gravemente. Uma ferramenta que facilita essa busca é um mapa online, disponibilizado pela Secretaria de Saúde do Estado, que identifica postos de atendimento soroterápico. São 220 postos em todo o Estado para vítimas de acidente com escorpião, aranha, serpente ou lagarta. Em São José dos Campos, são dois, o Hospital Municipal e a UPA São Francisco Xavier. O endereço de cada unidade pode ser consultado no mapa. De acordo com a médica, conhecer e encontrar facilmente os postos que administram o soro pode ser crucial para salvar vidas. O mapa da mina é onde está o tesouro, que é o soro antiveneno, que é o que salva vidas. O mapa é muito importante para direcionar o local onde a pessoa vai, que às vezes vai num outro local, que também é da saúde, que não tem o soro. O soro antiveneno é preparado para bloquear o veneno. Então, ao invés da pessoa começar a ter aquele quadro de descompensação do organismo relacionado ao envenenamento, aquele soro que está pronto, aquele bloqueio pronto, vai ser colocado no organismo da pessoa que foi afetada pelo acidente e vai bloquear. A médica ainda faz outra orientação. É preciso conhecer os postos de atendimento antes de um possível acidente. Importante conhecer o mapa antes de acontecer o evento, porque na hora do evento, do susto, do nervoso, a pessoa pode se atrapalhar. Então, ter o cuidado de conhecer essa ferramenta, saber como ela funciona. São José dos Campos atendeu, nos dois primeiros meses de 2024, 88 pacientes com soro antiveneno. Pauta debatida na Câmara Municipal. Para o vereador Zé Luiz, a situação dos animais peçonhentos exige atenção e ações do poder público. Bom, o importante é sempre você começar um bom projeto. Depois disso vai ter os indicativos, vão ter a quantidade de pessoas que foram atingidas, o que foi feito, quantas pessoas procurou. E com certeza, esses indicativos podem depois, para que surja em outros locais. Então, nada melhor do que você ter um bom projeto piloto.